Música Olá internauta, você acompanha a partir de agora mais uma edição do RDCV E hoje o nosso bate-papo é sobre esportes e para isso a gente trouxe aqui a ex-jogadora da seleção feminina de basquete, Marta Sobral Que hoje é diretora de lazer em Santo André Marta, muito obrigada pela sua presença Eu que agradeço o convite, obrigada Cindy Tá certo, a Marta ela foi nomeada em novembro do ano passado pelo prefeito Carlos Grana Futura secretária de esporte e lazer aqui na cidade Essa pasta depende de uma reforma administrativa que será encaminhada à Câmara ainda este ano Possivelmente, eu gostaria que você começasse, Marta, falando um pouquinho sobre como surgiu esse convite para essa secretária Possivelmente não, essa secretária tem que sair para a gente esperar O convite foi muito gracioso do Grana Porque até então eu não sabia que eu estava na lista dos seus convidados para trabalhar nas secretarias Eu faço todo final de ano trabalho em Heliópolis É uma comunidade aqui perto de Santo André Eu tenho um projeto chamado Lance Livre há mais de sete anos E ele sempre foi lá nos visitar Ele tem uma amizade muito grande com o pessoal da UNES, com o pessoal de Heliópolis E ele sempre participava das festas de comemoração de final de ano E ia lá fazer o seu pronunciamento Ele me pegou de surpresa, porque até então eu não sabia Estava lá trabalhando, fazendo parte, como faço sempre Ele chegou no meio do pessoal e começou a falar Marta, eu quero conversar com você, não sei o que, preciso ter uma conversa certa Eu falei, tudo bem, era no sábado Ele falou, não preciso falar com você amanhã, que seria no domingo Ele falou, não, amanhã está bom, dá para a gente conversar Aí no meio o pessoal da UNES convidou o Graham para falar Dar a palavra dele lá para o pessoal da UNES E ele na hora falou assim, não, na verdade eu quero também fazer um Comunicar a todos vocês de Heliópolis Que eu estou convidando a Marta Sobral, menina Pretinha, do jeito que eu sou, fiquei vermelha, roxa, amarela Comecei a me arrepiar todinha E ele falou que ia conversar comigo no domingo, não naquele dia, naquele momento Eu fiquei super feliz, o pessoal da UNES ficou mais feliz ainda Porque a gente faz um trabalho muito bacana em Heliópolis Eles acharam que seria até um prêmio, um presente para mim Poder estar cuidando de uma coisa um pouco maior Muito maior, né, porque Santander é uma cidade muito grande A gente sabe da dificuldade que tem o esporte E quando ele fez o convite para mim, na hora eu não tive dúvida Eu falei, com certeza, seu prefeito está aceito o convite Espero que as pessoas gostem e apoiem Porque a gente não é só o prefeito que tem que gostar A cidade tem que gostar, a cidade tem que estar participando Então se a cidade e o município não gostar da presença da Marta Eles podem tirar você Então eu falei, claro que eu vou Peço que as pessoas tenham confiança, acreditem no nosso trabalho Porque não é fácil É um departamento, hoje, departamento de esporte e lazer Futura secretaria de esporte Então a gente quer fazer um trabalho bacana E eu estou acreditando nisso E o convite do Grana, a gente ficou E eu fiquei muito feliz e o pessoal da ONU ficou muito feliz também Como funciona esse projeto Lance Libre? A ideia é colocar em prática aqui na periferia de Santo André? Olha, lá em Heliópolis o risco de ociosidade é muito grande As crianças, quando eles não estão na escola, estão na rua fazendo coisa errada A gente tem uma quadra que é em frente, lógico, a gente tem quadra em frente a vários bares A gente chegou a ver crianças de 7, 10, 14 anos usando droga na frente do nosso ginásio A gente já conversou com essas crianças, pediram para as crianças participarem dos projetos A gente atende lá crianças assistidas, né, que tiveram alguns delitos Assim, de 14 anos, aqueles delitos A gente atende O nosso projeto é assim, de 7 a 14 anos Hoje a gente está atendendo todos os dias, graças a Deus Porque esse ano a gente começou o projeto atendendo 120 crianças Hoje a gente está com mais de 900 crianças Vamos abrir mais dois núcleos adentro de Heliópolis É muito gratificante o grande apoio que a gente tem da comunidade, das crianças A gente tem os professores, temos os auxiliares professores Os auxiliares são da comunidade Eu acho que isso é importante, não só, eu trago professores de fora Porque isso tem que ser de crefe, formar em educação física Então nós temos nossos professores, não porque eu sou jogadora de basquete Mas todos os meus professores lá de Heliópolis, eles são ex-jogadores de basquete E nós usamos os nossos professores para estar trazendo não só as crianças Mas os pais também para participar Porque não adianta você levar as crianças e esquecer dos pais Então a gente tem um projeto muito bacana E a gente quer trazer para Santo André porque o Grana, quando ele conversou comigo Depois do convite, ele falou assim que ele quer atingir a periferia A gente sabe que a gente não pode esquecer que tem os pontos básicos da cidade Que não tem nenhum tipo de modalidade esportiva, não tem nenhum acesso ao esporte Então o que ele quer é começar na periferia para trazer uns polos maiores Que são mais centralizados aqui em Santo André Tá certo, falando nesses pontos básicos, Marcos, gostaria que você fizesse uma avaliação Então de como você encontrou esse setor de esporte aqui na cidade E o que você projeta como prioridade para a secretaria Bem, eu vou falar não é só da minha pasta Eu acho que nós todos, novos secretários, nós pegamos com uma situação muito complicada A gente não deve falar mal das pessoas que fizeram o trabalho Mas a situação é péssima A gente está com déficit de 34% A gente sabe que é difícil você trabalhar sem dinheiro Então a minha preocupação é correr atrás de patrocinadores, de empresas da cidade Para poder estar ajudando não só o nosso departamento de esporte Mas como ajudar a cidade em geral O que a gente fica preocupado é que as empresas não têm mais confiança na prefeitura Pelo que aconteceu anteriormente Por isso que eu falo, as pessoas têm que acreditar na gente A gente está com... é tudo novo As mudanças têm que acontecer E levar para... quando tem mudança, porque a coisa é boa Então tem que levar... a mudança está acontecendo E a mudança é para coisas melhores A gente quer manter todas as modalidades esportivas que a gente tinha no ano passado A gente não quer abrir mão de nada O Grana fez muito bem que a gente está na segunda divisão dos Jogos Regionais, Jogos Abertos Ele quer que a gente volte à primeira elite do esporte E a gente tem que correr atrás do quê? De parceiros A gente não vai conseguir fazer nada sem ter parceiros Por isso eu até aproveito a oportunidade de estar chamando os empresários Conferem na gente, a gente está aqui de cara limpa Procurando apoio A gente sabe que é difícil, mas quero que eles tenham confiança na gente Antes de falar o não, antes de fechar as portas E quais são as modalidades que tem hoje aqui na cidade? Nós temos 24 andaridades esportivas em todas as áreas A gente tem o basquetebol que agora, até a semana passada estava disputando o campeonato Tem o vôleibol que a gente também parou porque as verbas estão contingenciadas A gente tem que liberar essas verbas para poder dar continuidade A gente tem natação, a gente tem vôlei, a gente tem o basquete que eu já falei A gente quer resgatar o basquete, o boxe, a gente quer resgatar o judô Então o ciclismo, a gente tem muitas coisas que a gente quer resgatar Só que a gente sozinha, a gente não vai conseguir Porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem verbo A gente precisa desses empresários para estar ajudando a gente Tem uma estratégia para atingir esse empresariado? Você acha que você como jogadora, medalhista, conhecida, vai conseguir abrir portas? Olha, eu espero que você Eu acho que é difícil falar de mim mesma Ah, eu vou chegar lá e as pessoas vão abrir a porta Eu espero que as pessoas confiem, que as pessoas vejam o nosso passado Procurem saber do que nós já fizemos, no caso, o que a Marta já fez E ter confiança, acho que eu defendi a seleção brasileira Eu farei isso com o maior prazer defendendo Santo André Porque não é fácil, a gente sabe que as dificuldades são grandes A gente tem quatro anos para colocar a casa em ordem A gente pegou a casa um pouquinho bagunçada Mas a gente sabe que é assim mesmo Mas eu tenho certeza que a confiança das pessoas, dos empresários e do município também Que se eles não quiserem, a gente também não tem condições de ficar Mas eu tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho A gente trouxe uma equipe confiante Uma equipe que quer e sabe o que está fazendo A gente não trouxe ninguém que está ali para brincar A gente levanta cedo Adoro fazer o que eu estou fazendo É uma novidade para mim E eu estou feliz e espero que... Espero não, tenho certeza que vai dar tudo certo Certo O que vocês planejam para tornar o esporte em Santo André mais competitivo? Há algum programa, algum projeto no sentido de incentivar os atletas? Olha, tem vários projetos Tem a lei de incentivo ao esporte Que é muito importante a gente poder fazer isso Porque cada modalidade esportiva pode apresentar o seu projeto A partir do momento que esses projetos foram apresentados Foram aprovados Fica mais fácil Porque hoje tem o abatimento no imposto de renda Então a empresa nunca vai estar perdendo Pelo contrário, vai estar ganhando sempre Vai ter a sua marca na modalidade que ela pode estar definindo Ela pode fazer com que os atletas de ponta Possam fazer uma propaganda para essa empresa Então a empresa sempre vai estar ganhando Então a gente quer o quê? Que cada modalidade esportiva faça um projeto bacana Para a gente levar para os órgãos competentes A gente vai querer conversar com o secretário de esportes de São Paulo Com o secretário Todos os esportes vão ter que fazer com que Essas pessoas tenham o seu projeto aprovado Buscar parcerias com o governo federal também Com certeza, isso que é tudo Acho que a gente tem que pedir socorro Para todos os órgãos competentes E eu tenho certeza que vai ficar fácil Quando você tem um projeto bacana Quando você faz prestação de conta Quando você faz as coisas certas Não tem como as pessoas se recusarem ou fechar as portas Marta, o que a cidade pode esperar Aí na programação de aniversário que está chegando? Ai, tem muita coisa boa A gente vai fazer Vou até ler aqui meu cardápio Porque tem muita coisa Espero que vocês não fiquem chateados A gente vai conversar com clínica de skate Que eu não tinha A gente vai fazer clínica de skate Futebol americano e rugby Vai ter o Expresso Lazer Que a gente está resgatando o Expresso Lazer Apresentação musicais A gente vai ter isso Começa no dia 21 A gente vai ter várias atividades A gente vai ter o Jotiza Vai começar os Jogos da Terceira Idade Que é muito importante para a cidade As pessoas que participaram Isso eu disse Vai ter dança Vai ter até o Mister e Miss Da Terceira Idade Na programação do nosso aniversário Então tem muita coisa bacana Também não quero falar tudo Senão o prefeito não vai conseguir falar nada Mas a programação vai estar aí Para vocês estarem passando O pessoal vai ser bem legal Vai ser uma festa linda Acho que o Santander merece tudo de bom E a gente também Não só nós que estamos aqui Pela primeira vez no departamento Na Secretaria Mas os munícipes Para poder participar Junto com a gente Para as festas Marta, em relação aos equipamentos De esporte da cidade Quais são as metas? Nossa, a gente vai fazer uma coisa Muito linda Nós vamos revitalizar Nós vamos transformar Vamos reformar Todos os equipamentos Que nós temos na cidade A gente precisa dar mais condições De treinamento Não só para os munícipes Para os nossos atletas Verem para cá Então nós vamos reformar Todos os ginásios Vamos colocar academia Local de fisioterapia Para a gente atender Toda a comunidade Quantos equipamentos Tem hoje na cidade? Seis equipamentos Seis equipamentos Para a gente fazer Para fazer as reformas E com certeza Vai ficar linda a cidade Vai ser a marca do governo Vai ser a modalidade esportiva Aqui na cidade Tá certo Eu quero agradecer A sua presença, Marta A redação fica aberta Aqui para qualquer outra Oportunidade que você queira Participar com a gente Com certeza Quando a gente virar A Secretaria Vou voltar aqui Para conversar com vocês E mostrar mais coisas Que a gente está fazendo Aqui na cidade Eu que agradeço Tá certo Obrigada Boa sorte do seu trabalho A você, internauta Mais informações sobre o Grande ABC Você encontra no nosso site Repórterrediário.com.br Até a próxima